Não consegue dominar, mas eu consegui cutucar Tô aqui, eu tô na play Cara quebra a perna desse cara, pô! Deixa ele deficiente, porra! Aleja-se, cono! Fica tranquilo, pô! Olha a gameplay agora! Cata minha p... UUUUUUUU! Look at this, pisapé! Ai, 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 meu pé, ai, meu pé, ai, meu pé É isso, esse cara tá doido, opa, esse cara tá louco Não é pra chutar não, filho da puta Opa, é isso, pra quem tá me cuda, você é doente mental Sem tirar ela vivo, de acordo com a lei 204, código 506, você foi autuado em flagrante Tenho que aplicar que é penalidade Ó o louco juiz comprado dos infernos Meu amor, my beloved friend Cartão vermelho Pode vir, pode vir Posso jogar? Posso jogar? Não posso, eu joguei seu agora Aqui é o Paulo, vagabundo Obrigado, posso jogar agora? Obrigado Bora time, bora time, joga essa porra que eu tô na gameplay Bola no Romero, a tentativa da devolução Ai, o lançamento Não, Bidu chegou no... Ai, o cruzamento, Gil Boa, goleiro, isso aqui é meu goleiro, porra Aí ó, o bagulho é isso aqui ó, é rebote O bagulho é o rebote Defendeu o goleiro, Gil Meu Deus Que goleiro, porra Vocês não correm, vocês tem que correr mais Eu tô no ataque, eu tô na zaga, eu tô no gol, eu sou o volátil Tchau, 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 tchau Obrigado.